DJ Silvano Neto Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Imagina sua boca aqui na minha voz A gente acordando juntinho, sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz? Só falta eu Só falta eu Só falta eu Só falta eu Dentro da pele de mim Se esconde um coração Se esconde um coração Que sobretudo é humano Mesmo que eu pareça vulgar Às vezes pode chorar Quando o amor traz engano Quando o amor traz engano Amada minha De peito aberto De peito aberto Quem lembra, canta comigo em casa, vai! Juro que pra você ser feliz Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de minuto contigo Põe o coração Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos seus amores proibidos Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais E nenhuma lágrima mais Melhor morrer Juro que não vou mais chorar Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu vou ser o príncipe encantado Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava Toma e você escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava Toma e você escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou Se diz quanto seu chefe paga no seu dia de trabalho Fala aí que eu pago E pra justificar a sua falta eu até compro um atestado Pra ficar do seu lado eu faço qualquer coisa Levo você no shopping até seguro a sua bolsa E se nada lá te agradar Vou te dar um abraço tamanho P Que é pra ficar bem apertado em você Porque o meu amor é do tamanho G E vai caber certinho só eu e você Vou te dar um abraço tamanho P Que é pra ficar bem apertado em você Porque o meu amor é do tamanho G E vai caber certinho só eu e você Se for bebendo digita Quando o ferinha começa a tocar Ou vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Quem vê história não combina com bebida Quem vê história não combina com bebida Eu tô sofrendo É verdade Tô com saudade do seu beijo Seu carinho, do seu cafuné Meu arroba Meu arroba Eu volto pra você A hora que você quiser Meu arroba Meu arroba Como eu queria agora tá Beijando a sua boca Como eu queria agora tá Tirando a sua roupa Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Somedão Eu tô carente do teu cheiro aqui Só ficou teu perfume de jasmin Por que você gritou comigo assim Por que você gritou comigo assim Neném Solidão Vendo sua foto no meu celular Nem lembro como a gente foi brigar Me diz a hora que você vai voltar Neném Neném O teu silêncio Baila no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço manha Pra te desmonto e você volta atrás Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também Neném Neném Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também Neném Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Ou vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sempre intenção De traição Eu vejei no solteiro De aliança no bolso Ninguém me encontrou Eu me enrolei no rolo Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Você vem me buscar Só mando torrindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Era alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Era alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém A gente diz que o mano é ator Tanto donto Essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi que te amo E desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Eu se botou um ponto Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorado Sentado no chão Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Eu que disse a Deus Que é tudo ficar Você que se foi Pra dar mais volta Eu não sei Quem é o louco Entre nós Sucesso Aquela Santos Tudo que você Presente eu sou Qualquer paixão me separa É a loucura É a loucura do momento Em nossa cara Fora desse céu cinzento Eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava entristecida E te amava Agora que eu não tenho medo A solidão vai embora Na janela Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Fora desse perdimento Havia Alguma coisa sonhada E eu não troco esse desejo Por nada Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando o meu sorriso Em sua história Eu fudido do paraíso Mesmo naquela noite pesada Eu andava entristecida Eu andava entristecida E te amava Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Seressa da Clécia Com a moça da Janel no braço Ou uma sacolinha Ou uma sacolinha de supermercado Com dois de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo emendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida e não vai Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente umas três lindas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bons dias Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Me escolher Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Me desculpa, sei que é tarde, eu te acordei Prometo que essa vai ser a última vez Eu te juro que dessa visão vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar Eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar Uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro Pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar Uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro Pra te superar Nati Soféria em Tassim do Acordeon Falando de amor Péssimas normal doutes pros cachaceiros É que eu tô com meu parceiro Tassim do Acordeon Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida DJ Silvano, né? Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua É como eu sempre digo Isso é louriso E o alancinho Simplesmente Pega as tuas coisas e vem morrer Pega as tuas coisas e vem morrer E a minha cabeça ela só queria forrosar Não dei outro, tomei um e chamei pra dançar E ela dizia assim E ela dizia assim Tem cerveja aí? Tem cerveja aí? Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher pra sim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Você me deu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Metir dedo no olho pra chorar Vamos aqui, ah! Banda! Pro escuro da minha vida Você foi um sol Nesse mar tão turbulento Você foi meu farol Se eu sou quem eu sou Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e amou A bagunça, o caos Uh, 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 uh Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Banda! DJ Silvano Nato Ele temying no meu tempo Pedindo ao céu Obrigado.